E a gente vai começar aqui na parte, né, externa dele, que é mostrando as suas almofadas, né? Ele possui duas almofadinhas soltas, certo? Com esses detalhes bem bacanas aqui, certo? As almofadas do encosto também são soltas. A gente pode observar que nessa parte aqui da almofada, ele possui esse feixe-eclér, onde você pode estar retirando a almofada da parte interna e estar lavando, né? Fazendo aquele procedimento de lavagem. A gente pode observar também que no assento ele possui esses capitoneis aqui, bastante interessantes. Então é um top diferenciado nesse sofá, certo? Seu pilon top é um pilon top bastante confortável, com uma espuma bem confortável, certo? Uma densidade bem bacana e olha só isso, ó. Dá pra ver o conforto que esse sofá pode oferecer pra você aí. Chegamos aqui no braço, no braço dele a gente pode observar que é um braço reto, com esses detalhes de couro ecológico. Sua base é em madeira maciça, ou seja, um sofá que vai te proporcionar todo conforto e durabilidade.